Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay ainda no Fórmula 1 2020 Hoje o modo My Team, já próximos aqui de encerrar a série do My Team no jogo de 2020 Correndo nas ruas de Marina Bay em Singapura Pode ser que eu já tenha iniciado ou esteja para iniciar minha série no jogo de 2021, ainda não sei Mas enfim, vamos lá então, vamos aqui já fazer um breve resumo da classificação do campeonato Porque existe sim uma possibilidade de eu ser campeão nessa corrida aqui Dependendo dos resultados do Charles Leclerc Porque depois dessa corrida aqui, você vê em 13, 14, 15 e 16, vão restar 104 pontos em jogo Então eu tenho o Tundo aí para colocar essa vantagem no Leclerc, de 104 pontos Para conquistar o campeonato aqui em Singapura Então, essa pode ser a corrida da decisão do título, né? Não sei Aí o Alba em terceiro, o Lando Noves em quarto O Sérgio Pérez em quinto, o Ocon, o Verstappen, o George Russell, o Carlos Sainz, o Sérgio Sete Câmara Latif, o Gasly, o Stroll, o Giovinazzi, o Kvyat Aí o Kano Aylott, o Goni Uzzu O Nick De Vries, o Hamilton, o Raikkonen E aí o Luka Giotto e o Matsushita ainda não pontuaram E aqui nas equipes, a minha equipe liderando Não sei também se já existe a possibilidade de a gente vencer também o campeonato de construtores nessa corrida aqui Aí a Red Bull, Renault, McLaren, Mercedes, Racing Point, Ferrari, Alfa Tauri, a Haas, a Williams E ali a Alfa Romeo com o ponto do Raikkonen Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo Chegamos Vem aqui a previsão do tempo Vai ter chuva, hein? Chuva no final do Qualy Isso pode até mexer um pouquinho com a estratégia da corrida, né? Porque é do meio para o final Mas fora isso, corrida com pista seca Então eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação Grande trabalho por enquanto, estamos conseguindo ótimos dados Mantenha a concentração 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. . 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 Então, temos aqui a lista dos eliminados, o Ocon, o Hamilton, o Antonio Giovinazzi, o Nick DeVries, o George Russell e o Nobu Haru Matsushita. Então, vamos lá para o Q3. Olha aí o Q3, ainda está chovendo, mas eu já fui informado que a chuva vai parar. E temos aí o Sérgio Pérez na pista, usando pneus Sleek, mesmo chovendo ainda. Temos dois Sérgios, o Pérez e o Sente Câmara, aqui no Q3, mas fora as zebras, o Cano Island e o Yugo Niuzu. Mas lá tiveram o Matsushita e o Nick DeVries, que mesmo com o Intermediário não conseguiram passar. Aí o Leclerc, e é isso, vamos assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q3. E daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q3. E daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q3. Tchau, tchau. Tchau. E tá lá. Certo, bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Mode position. A aplicação está terminada. Só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! É isso aí, meus amigos. Então, vou largar na pole position. Olha a vantagem que eu coloquei no álbum. O Sainz sai em terceiro, o Lando Noves em quarto, o Leclerc apenas em quinto. Aí o Sérgio sete câmara, o Guni Uzu, o Aylont, o Verstappen e o Pérez. Então, vocês vão ver aí como é que tá a minha rivalidade com o Verstappen. Vê aí nível de fama e encontro vocês daqui a pouco já na corrida. Vê aí nível de fama e encontro vocês aqui. Com o cenário espetacular do horizonte de Singapura, a Fórmula 1 retorna mais uma vez para o que tende a se tornar uma espécie de corrida de resistência. Com as notórias temperaturas de sauna no cockpit, tornando a corrida extremamente desafiadora fisicamente. Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay. Há duas zonas de DRS, uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard, onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7. A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje, assim como a umidade implacável. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Vamos falar sobre mestre dos ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Mestre dos ajustes se alinha na pole e Alexander Albon se alinha ao lado. Continuando com o grid, nós temos Sainz, Norris, Charles Leclerc e Sete Câmara, Joe Eilard, Verstappen e Sérgio Pérez. Ocon, Hamilton, Antônio Giovinazzi e De Vries, Russell, Matsushita, Pierre Gasly e Daniel Kvyat. Latif, Giotto, Raikkonen e Lance Stroll marca o final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. É, acho que eu vou largar mesmo de pneus macios. Eu tinha deixado ali configurado. Já desde o treino de classificação, quantidades de... O mapa de largado está ok, mas precisamos conferir as marchas, então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios, então acione um pouco e aqueça os pneus também. Quantidades de combustível no tanque. Que eu iria usar na largada. Mas é isso aí, volta até de apresentação e aquecimento. Vou parar entre a volta 7 e a 9. Vou colocar um novo jogo de pneus médios. Que nós queiramos essa possível decisão do título. Depois dessa corrida vão restar 4 corridas no final desse campeonato curto. E 104 pontos em disputa. Vamos ver ai, o Leclerc está largando em boa posição. Mas também se não for aqui, de Suzuka não passa. É isso ai. Então vamos aqui. Aliar no Grid. A posição de honra. O estante do Grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Eu estava tão a frente. Que é só agora. O Albon. Os Suns, o Lando Norris e todo o restante do Grid está chegando para alinhar. Depois eu vou olhar direitinho quem está com o milhão macio, quem está com o médio. Essas coisas né. O Stroll já vai chegando, a largada já vai ser autorizada. Vamos lá. Um... O Hão... Um... O que é? O que é? Ó... O que é? O que é? O que é? O que é? O começo foi decente, bom trabalho É isso aí, tá aí A largada Para aqui fechar a primeira volta, já estou abrindo vantagem para o hormônio Tanto é que o álcool sem quer, tem ali o direito de abrir as amóveis para cima de mim Albus, está atrás de você, certo A diferença atrás é de 0,9 segundos Ele está com pneus macios novos Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta Achamos que ele ainda vai fazer duas paradas O tempo na última volta foi de 1 minuto 40,2 Beleza, beleza Conseguimos aí, abrindo vantagem O álcool Ainda temos energia de sobra Use o botão de ultrapassagem O DRS está sendo ativado nesta volta Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS Olha aí, a asa móvel já está liberada Vamos ver se o Perry já consegue se livrar de cara Ali do Lionel Só que o Verstappen está logo ali, né Atrás também Já estou é tentando Abri vantagem aqui do grupo do Camo Island E aí, eu vou me livrar do tráfego Não só eu, mas como álbum Dando novos, Zans O negócio é não parecido Vou até ficar de olho ali na minha Estimativa de posição Em posição eu vou voltar Quando eu fizer o meu Quick Stop Travada aí De novo A melhor volta da corrida E seguimos aí, né Vamos lá Tendo vantagem Além de Sandy Alvon Isso aí meus amigos Estamos aqui Para completar Use o botão de ultrapassagem É... 19 voltas de corrida Logicamente aviso o meu primeiro Pit Stop Estou tranquilo na liderança Mas o título não vai ser decidido aqui, infelizmente para mim, mas como eu tinha falado antes, o Japão não passa, o título vem, o Sérgio Sete Câmara vem crescendo aí na corrida, tem ali os carros da Red Bull e o Ocon para fazer o segundo pitstop atrás dele, quando nós vamos ver se ele vem para o boxe, o Carlos Sainz ali conseguiu voltar na frente do gol e o Zul, mando o Novos aí fazendo o seu último pitstop, e aí o Sérgio sobe, o Sérgio Sete Câmara sobe para a terceira posição, Olha aí o Zul, todo mundo ali ganhando a posição do, do Verstappen, A Williams, olha só, a Williams colocando dois carros dentro da zona de pontuação, olha só que loucura, só aqui mesmo, a minha última janela de pitstop está aberta, mas obviamente eu não vou parar, agora, vou colocar, agora, vou colocar, agora, vou colocar, e nos macios, na minha, na minha última troca, tenho vantagem mais do que suficiente, a parar e voltar em primeiro na frente do Leclerc, mas tem esse porém, né, o título não está se decidindo nessa corrida aqui, é, o meu título está sendo adiado, é, o grande prêmio do Japão, e vamos só ver ali ó, finalmente o álbum, E o Sérgio Sete Câmara do Capcom fazendo aí, os seus últimos pitstop, e aí provavelmente eles vão perder posição até para o Kano Island, né, tanto o Albon e o Ocon, É isso aí meus amigos, as últimas três voltas de corrida, O Leclerc está enfrentando sérios problemas no motor, mas eu acho que, para ser sincero, não vai dar tempo do Sérgio Sete Câmara tentar um ataque em cima do Leclerc. Está com algum problema mecânico. O tempo na ultima volta foi de 1 minuto 40,9. É, o Leclerc está virando em 40. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Olha só, vou chegar no grupo que é liderado pelo Weiland. Vamos ver se eu consigo salvar o ponto do carro Weiland. O negócio é, vou dar a volta naquele pessoal e aí eu deixo o Weiland abrir a ultima volta. Olha só como o Leclerc vira. Muito lento. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Olha lá, estou chegando. E aí eu vou fazer isso, né? Vou colocar a volta naquele pessoal, inclusive no George Munsell. E aí... Eu deixo o Ilot ir embora para marcar o ponto dele. Vou deixar o... Abri a... A última volta... A última volta... Mas olha só, o Island também está chegando no... 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 No Nick DeVries. E aí... 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 Esse é o momento de abrir as pernas pra mim, né? E aí... Tem combustível para apenas uma volta. Vamos ver se a tática dá certo. George Russell tem que deixar o passar. Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como eu imaginava, no bug o Lando Noves deixou o Carlos Sainz e o Sérgio Sete Câmara para trás. E que sorte que o Leclerc teve, que durante a corrida ele foi abrindo a vantagem que ele precisava e não foi ameaçado pelo Sérgio durante esse plan de motor no final. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Definitivamente foi o Antônio Giovinazzi, né? Não importava o que os outros pilotos fizessem. Ele não errou uma vírgula. Uma corrida fenomenal. O campeonato de construtores já está praticamente decidido neste ponto. Mas vamos dar uma olhada na tabela mesmo assim. Outra equipe que se destacou foi a Williams, que subiu na tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Esse aí, meus amigos, dobradinha da minha equipe. Título de construtores garantido. E o de pilotos, né? Então vai ficar para o Japão. Lando Noves em terceiro. Sainz em quarto. Sérgio Seticamara em quinto. Giovinazzi em sexto. Goni Uzu em sétimo. Lewis Hamilton em oitavo. Nick DeVries em nono. E o Karl Weiland em décimo, né? Falei que ia salvar o ponto dele. E foi o que aconteceu. No campeonato, como eu falei, né? A decisão fica para o Japão. Aí, o Alba em terceiro. Lando Noves em quarto. Sainz em quinto. Pérez, Ocon. Verstappen. George Russell. O Sérgio Seticamara. Antônio Giovinazzi. Latif. Gasly. Stroll. Kvyat. Aylott. Goni Uzu. Nick DeVries. Hamilton. Iconi. E aí, o Luca Giotto e o Matsushita, que não apontuaram ainda. E aqui nas equipes, a minha equipe já campeã. Depois a Red Bull. A Renault. McLaren. Mercedes. Racing Point. Ferrari. A Fatauri. Williams. A Haas. E por fim, a Alfa Romeo com o ponto do Raikkonen. Então, vamos lá avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recursos. Ver aí como é que está a rivalidade com o Albon. E ver aí o que acontece antes de irmos para o Japão. É isso aí meus amigos, estamos de volta. Acho que deu para ver ali rapidinho. Hamilton largou na pole position. E o George Russell mais uma vez foi ao Q3 com aquela carroça da Williams. E dessa vez foi além, né? Porque ele conseguiu se classificar na oitava posição. Bom dia, chefe. A receita dos patrocinadores dessa semana entrou. E estamos com bons lucros em relação às despesas. Eu só não sei dizer o que aconteceu depois. Porque eu estou gravando o vídeo na sexta-feira. Então, vocês aí que estão assistindo o vídeo já sabem como o final de semana lá em Silverstone terminou. Mas, enfim. Vamos aqui então avançar para o Japão. Porque vai ser exatamente em Suzuka que eu vou conquistar o meu título. E aí então... Aí as últimas três corridas aqui do Maiti no jogo de 2020 vai ser para cumprir tabela. E aí então chegamos a Suzuka com nenhuma novidade. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.